Olá gente, olha que vista linda que a TV Vaqueira está hoje, a gente subiu uma serra, primeira vez que a gente está subindo essa serra bonita e lá abaixo a barragem de Negredos, a barragem da transposição, lá em cima a gente vê o sítio ali, deixa eu puxar aqui no zoom para todos vocês, olha que imagem bonita, a gente está aqui bem no alto, essa é uma das serras mais altas que tem próximo aqui a barragem da TV Vaqueira, fazendo aí essas imagens para todos vocês, vocês estão vendo ali embaixo o trecho ali do canal, descendo ali da barragem que vai para o canal da transposição do rio São Francisco, está muito bonito o nosso sertão, hoje vai ser um dia iluminado, o sol já está aí aparecendo e olha que lindo, veja que vista privilegiada, aonde a TV Vaqueira veio parar para fazer essas imagens aí.